Olá, boa noite. Hoje você acompanha aqui no NBR Notícias a cobertura completa da viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Ela foi apresentar aos norte-americanos as oportunidades de investimentos no Brasil, como as novas concessões em infraestrutura. Nesta segunda-feira, a presidenta participou de um seminário empresarial com investidores. O seminário reuniu quase 500 empresários de áreas como construção civil, engenharia, serviços, além de consultores, concessionários e representantes do setor financeiro. A ideia é divulgar as oportunidades no Brasil e atrair investimentos. Os empresários queriam saber mais sobre o plano de investimentos em logística, apresentado no início deste mês em Brasília, e que prevê a concessão de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Os detalhes do plano foram apresentados pelo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, que destacou a importância das obras para o novo ciclo de crescimento do país. Estamos em uma fase de transição e de ajuste. Estamos em uma fase de transição por causa das mudanças na economia mundial e as mudanças no Brasil em si. Há novas demandas da sociedade brasileira, há novas restrições que o governo brasileiro está enfrentando, tanto do ponto de vista da mudança climática, que coloca pressões sobre os preços de energia, e mudanças sociais. Temos uma classe média cada vez mais sólida e isso pressiona as suas demandas, aumenta as demandas deles quanto à qualidade dos serviços públicos. A nova etapa do Programa de Investimentos em Logística dá continuidade ao processo de modernização da infraestrutura de transportes do país. Do total de investimentos previstos, 69 bilhões de reais vão ser aplicados entre 2015 e 2018, e o restante a partir de 2019. Em rodovias vão ser investidos mais de 66 bilhões de reais. Em ferrovias, 86 bilhões e 400 milhões de reais. Já os portos devem receber 37 bilhões e 400 milhões de reais, e 8 bilhões e meio de reais vão ser aplicados nos aeroportos. No discurso que fez no encerramento do seminário, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o Brasil está construindo as bases para o novo ciclo de crescimento econômico, adotando medidas para o controle da inflação, buscando o equilíbrio fiscal e incentivando os investimentos e o aumento da produtividade. Assim como os Estados Unidos, nós temos muitas semelhanças. O Brasil é um país continental, como os Estados Unidos. Nós temos um grande mercado consumidor, somos uma economia de mercado, temos tradição de transparência, respeitamos contratos e temos uma institucionalidade bastante forte no que se refere à segurança jurídica. O Brasil considera que todos os grandes investidores, os pequenos e os médios, de todas as regiões do mundo, são muito bem-vindos.